Quando você começou a bolar a empresa, qual foi a sacada que te fez começar? A sacada é porque o consumo do fast fashion é algo que não tem como negar. Eu já fui consumista de grandes empresas, grandes lojas, então tinha o cartãozinho lá, fiel todo mês, ia lá fazer minhas compras. E nesse processo eu comecei a não me sentir representada. Então, todo mês era aquilo, as roupas não mudavam, a paleta não mudava, não tinha nada de novo, mesmo tipo de tecido, tudo com base na tendência. Eu falei, poxa, mas aí eu já comecei a ver que eu ia, acumulava peças novas, inclusive. O que eu tava usando tinha no metrô, todo mundo usando igual uniforme, porque loja de departamento é assim. Eu falei, poxa, e aí, como que vai ser? Não tô curtindo, eu acho que eu acredito em outra moda. E qual seria essa moda, né? Mas você tinha estudado moda antes, alguma coisa relacionada à moda? Nunca na minha vida eu estudei moda. Que legal. E o primeiro contato que eu tive com moda, eu também já comecei a me questionar muitas questões, né? Porque cursei letras, tradutora e intérprete. E eu não sabia que... Meu negócio nunca foi moda, mas a minha família sempre gostou de se vestir bem. Então, já tinha isso como base, né? Em olhar pra estética, cabelo, roupa, com uma forma de identidade, que aquilo ia me representar e me levar pra vários lugares e que eu tinha que estar em dia com isso. Já era uma questão da minha família. E no momento que eu observei a moda, eu falei assim, não, não é essa moda que eu acredito, né? De padrões, tem corpos... Balinha, balinha. Ai, obrigada, depois eu pego. Tem que ter padrão de corpo, padrão de cor, tudo limitado ali. Eu falei assim, não, não tem como estudar uma moda. Então, se for pra estudar alguma coisa relacionada à moda, não é nada do que existe, o que seria, então... Palavra moda não, é merda. É. Não é? É. É sim. Porque pra mim, historicamente, quando eu penso no conceito de moda, vem o seguinte conceito, pessoas definindo o que a boiada tem que usar. E a boiada apagando para se transformar em boiada. Exato. Exato, é. Tem que usar a cor que pode usar, o tipo de corpo que tem que ter pra usar. Então, aí eu comecei a me questionar muito. Eu falei assim, ai, quer saber, fui e cancelei meus cartões de loja de departamento. Eu falei assim, bom, vou começar a pesquisar, vou começar a procurar mesmo, bater perna, pra procurar umas outras coisas, né? Quando foi isso? Olha, eu já sempre gostei de moda, mas uma moda pessoal, mas lá em 2015, por aí, eu já comecei a questionar algumas paradas. Legal. E aí, sendo um pouco mais objetiva, comecei a ir em outros tipos de loja, inclusive muito no Brás. E ali no Brás, eu comecei a ver que a galera tinha a cabeça um pouco mais aberta. Mas a cabeça aberta era pros produtos que tinham algum defeito, que não tinham passado pelo centro de controle. De qualidade. De qualidade pra poder ir pras lojas. Eu falei assim, nossa, mas aqui tem uns negócinhos interessantes. Aí eu comecei a ir nesse saudão, sempre ir nessas lojas e olhar, ai, o que tem aqui saudão, as coisas mais em contas. E fui encontrando muita coisa massa. Muita. E aí, eu comecei a consumir ali, mas ainda era o fast fashion, né? Mas dentro dessa minha curadoria aí, que fazia mais sentido pra mim. E em dado momento, eu comecei a transformar essas roupas. Ah, é? Você comprava, alterava? Com defeito, alterava pra me usar. E quando eu tava em algum rolezinho, alguma social, o povo, nossa, que legal, que bacana isso. Onde que você comprou? Eu falei assim, então, comprei num saudão no Brás. Aham. Comprei num saudão numa loja. Como saudão? Tipo, quanto que você pagou? Ah, dez conto. Dez reais? Sim, dez reais. E tipo, aí fui, comprei uns paintworks. Comecei a fazer costura com a mão, costurar tecido, passar ferro com os paintworks. Então, tem várias técnicas de aviamento, que aí eu comecei a mergulhar mais e explorar. Exato. Cara, você falou na apresentação uma coisa que eu tô refletindo aqui, que talvez tenha sido a forma como eu interpretei esse gatilho que você falou, pô, em 2015 eu olhei e tal, não me sentia representada. Vê se faz sentido esse raciocínio. Quando você olha pras grandes marcas e você se põe na posição de consumidora, você tá comprando o que alguém quer te vender, tá certo? E você vai lá e segue o fluxo. Quando você rompe com isso e fala, eu vou fazer uma moda que expresse quem eu sou, você tá propondo a sua persona pro mercado, diferente de você aderir a uma persona que aquela marca tá criando. velho, quando você vê essas grandes marcas hoje, se apropriando das bandeiras todas, com arco-íris ou sem arco-íris e transformando isso em moda geral, isso conversa com você ou não? Não conversa. Puta, então agora temos uma pessoa de verdade na mesa, cara. Não conversa, porque vai contra muitas coisas. E assim, tudo bem, é business. Cada empresa... Mas é business, né? É business. Eu, hoje em dia, não me comparo a uma grande marca. Quem sou eu perto delas, inclusive, né? Mas eu vou chegar lá. Só que assim, e o que você tá, a política que você instaura dentro dessa produção? Não, não é real. Esse é o ponto. Não é de... Parece de plástico, não parece? Parece um negócio de plástico, né? É de plástico. Mão de obra escrava, entendeu? Burger King agora, você viu nos Estados Unidos? Olha hoje. Os caras penduraram a placa no Burger King. Sorry, fomos embora todo mundo. Por quê? Os caras tão acusando lá em... Trabalho escravo. Trabalho escravo e a porra toda. Então assim, na semana passada você tá com a bandeira, nessa semana você tá sendo... É isso que eu... Isso quando você fala de resistir, você tá resistindo a essa plastificação, é isso? Exato. Pra trazer uma coisa real e palpável. Por quê? Todo mundo precisa de emprego. Só que como que é gerado esse emprego pras grandes empresas? Elas geram em cima de alguma coisa. Então é em cima da poluição. Porque hoje em dia nós somos... Basicamente, é 170 mil toneladas por ano de resíduo têxtil das grandes empresas. Por ano. Entendendo que isso não tá sendo contabilizado esse ano, porque teve pandemia. E elas produziram duas vezes mais. Então as coisas não batem. É trabalho escravo. Porque pra alguém produzir pra você, pra você ter uma oficina, é trampo. Em cima de quem que você tá construindo essa marca? Deixa eu entrar com você na questão da construção da empresa mesmo, né? Da Afroish. Aí você disse que foi ao Brás. No Brás você arrumou algumas roupas, comprou algumas roupas, fez alteração, o pessoal começou a curtir. Daí pra frente, como é que nasceu a construção da empresa? Como é que virou a empresa? Como é que isso virou a empresa? Começou a gerar demanda e eu... Nossa! Como assim? Pô, vai, acho que eu queria, acho que eu queria, acho que eu queria. Aí eu, tá, mas comecei a fazer pras minhas amigas próximas, até então, sem remuneração. Nem cobrava nada. Nem cobrava. O amigo é daí, Broderage, bora lá, tamo aí. Diferente. Vai ser um prazer você falar que uma amiga que pensou nisso aí te repassou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todas elas negras? Ou tinha, ou não? Não necessariamente, mas a maioria que começou a abraçar no início, sim, porque nós saíamos bastante pra roler e tal. E aí a gente tinha o nosso clãzinho. Aí não era, eu não gostava de sair igual time de futebol, aí cada uma começou a ter seu estilo. Uma gostava de cor mais chamativa, outra não. Até pra entender, né, essa polaridade no estilo de cada um, né? Porque eu gosto de cor, não necessariamente uma pessoa que consome afroíche, ela precisa gostar de cor. Até porque eu tenho um trabalho direcionado. Então eu faço peças exclusivas por causa disso. Cada um que... Você bateu o olho, gostou da palheta? Massa, é sua. Você quer comprar, você compra. E aí virou uma operação comercial. Como é que você começou a cobrar? Como é que você falou, cara, vou cobrar? Inclusive. Aí, depois desse amadorismo todo... A tua mãe chamou e falou, porra, você tá vacilando, filha. Ela é falecida, inclusive, quando eu tinha 13 anos. A minha também, então. É isso, ela só tá assistindo de lá e vendo a loucura que tá acontecendo. Então alguém fez o papel da tua mãe e falou, velha, cobra aí, pô. Ninguém, ninguém. Foi você mesmo? Foi você mesmo. Eu que tive contato com empreendedorismo, comecei a fazer curso... Como você teve? Como é que foi isso aí? Nossa, eu caí no empreendedorismo de forma louca porque eu trabalhei em multinacional dentro da minha área de faculdade. Comecei a entender que não era aquilo, ficar fechadinha no escritório. Aí eu tava tendo alguns problemas de crise, de ansiedade, essas paradas, estresse. Falei, meu Deus. Aí fui no psicólogo e ele falou assim, ó, vai arrumar alguma coisa pra você fazer que você realmente goste e sai daqui. Você é muito jovem pra ter que tomar remédio. Eu falei assim, é isso então? É. Tentei negociar no trabalho, só se você pedir as contas. E já tava, tipo, há dois anos na empresa multinacional. Aí eu falei, vou ter que tomar uma decisão. Tentei negociar, não. E eu me liberar, falei, vou sair. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Foda-se, vou sair. Chique. Fui. Saiu como nasceu. Saiu como nasceu. Inclusive. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí comecei a realizar algumas atividades do corre. Comecei a trançar cabelo. Faço tranças afro também. Comecei mais pro âmbito de produção cultural. Famosa pirueta brasileira. Entendeu? De tudo um pouquinho. De tudo lá na sua quebrada. Tudo lá onde você tá. É, nessa época eu tava na Casa Verde. Morava lá. Na Casa Verde, sei. Tudo articulando que eu sou uma pessoa que conversa com muita gente. Então, nesses contatos, vou fazer cabelo ali. Vou fazer uma produção cultural ali, enfim. Aí tive uma oportunidade de fazer um curso de produção cultural, fiz. Aí, passado isso, teve uma oportunidade de fazer um curso de empreendedorismo. Empreendedorismo, tá. Mas eu já tinha trabalhado como administradora de empresas pro Santander. Não tinha dado certo. Não tinha gostado desse leão. Mas tem umas coisinhas ali que eu gosto. Fui fazer esse curso. O curso me aterrou, assim. Um curso de seis meses no Cubo. Por uma escola de negócios chamada Empreende, aí sou grata a eles até hoje. Ah, foi pelo Cubo? Isso, foi uma startup que implementou um projeto no Cubo. Aí eu consegui bolsa e eu fui fazer esse curso. Que legal. Foi um curso de seis meses. Só eu sei o que eu sofri pra ir, porque... Aí depois, nesse processo, eu fui morar lá no Jaraguá. Então, pra ir pro curso lá na Vila Olímpica, era um ó, longíssimo. E eu tentando repassar roupa, fazer as coisas. E aí, nesse processo, estudei, eu... Ah, agora eu entendi como que faz. Aí vai ficar repassando de graça. E fala qual foi a primeira sacada, assim. Você entrou no curso, qual foi a primeira sacada do tipo, eu tenho que cobrar? Demanda. Ou eu tenho que reduzir custo? Ou eu tenho que... Qual foi a primeira sacada? Nicho de mercado, tinha. Que aí eu mapeei. Nicho de mercado tem. Produto pra consumir, tem. Aham. Alguém vai te patrocinar? Não. Que já era muito claro pra mim isso. Eu falei assim, quer saber? Eu juntei grana, juntei meus primeiros 600 contos. Começou com 600 pau. 600 reais, resultado dos trabalhos que eu fazia. De cabelo e tal. Adonci de cabelo e dos outros correm. Juntei e falei assim, quer saber? O povo não vai me reconhecer e ver o que eu tenho pra fazer se eu não mostrar. Então, vou produzir aí 10 peças e vou ver como que vai ser. Produzi essas 10 peças, demorou dois meses, esses 600 reais. Mas quando eu fiz, fiz ensaio fotográfico, fashion film. É mesmo? Sério. Isso eu já tinha a página do Instagram, que eu vendo pelo Instagram. Eu vi lá o seu Instagram. Agora, onde é que você pegou a sacada do foto, qualidade do vídeo, das peças? No curso, porque você estuda nicho de mercado, protótipo, identidade visual, divulgação dos produtos, vai vender por quais canais, qual que vai ser o modelo de negócio. Eu falei assim, pronto. É isso que eu precisava e nisso abriu a minha mente. Totalmente nisso começou a ter venda. Eu falei assim, meu Deus, é real isso. Só que aí eu tinha uma limitação. Por quê? Eu não tinha uma renda fixa para poder investir mais. Se eu não tivesse mais, quem que ia investir? Porque é isso. De cada venda, eu separava os 50% para tentar reinvestir. Mas eu comecei a observar que para a qualidade ia ficar insalubre. Eu precisaria de mais grana. E tinha o custo também, né, meu? Tinha também o custo do ir para o curso, que era longe, o caramba e tal. Tudo por conta própria, na loucura e na resiliência. E aí, depois de ter vendido isso, eu falei assim, tá, o rolê então é fazer o quê? Vou começar a realizar outras atividades para poder investir na minha empresa. Tá. Esse que é o rolê. Se eu não consigo de um jeito... Consigo do outro. Eu consigo do outro porque eu quero alavancar. Eu acho que tem um ensinamento aqui, né, Dedê? Que é um ensinamento importante, que é... Eu sou empreendedor, eu quero fazer aquilo que, puta, eu acredito pra caramba, mas não tenho dinheiro. Como é que eu uso as minhas outras competências para gerar dinheiro, para gerar resultado, para financiar a minha vontade, né, o meu empreendimento?